Alô meu parceiro Andrezinho, traz uma cachaça aí, bora beber, essa vai pra todos os cachaceiros do meu Brasil, recebe-lhe sabói, porra de responsa, ao vivo Vai bebinho, vai bebinho, crude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com Billy sabói, o bebinho fica doidinho Eu disse, vai bebinho, vai bebinho, crude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com Billy sabói, o bebinho fica doidinho O bebinho chega no baile querendo dançar forró, cachinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebinho fica empolgado, dançando com as minas, olha só seu rebolado O bebinho chega no baile querendo dançar forró, cachinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebinho fica empolgado, dançando com as minas, olha só seu rebolado Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção, quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar, não tem mulher que resiste, chama o bebinho pra dançar Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção, quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar, não tem mulher que resiste, chama o bebinho pra dançar Vai bebinho, vai bebinho, grude na cintura dela e dança esse forrózinho Vai bebinho, vai bebinho, com o Billy Saboy, o bebinho fica doidinho Eu disse, vai bebinho, vai bebinho, grude na cintura dela e dança esse forrózinho Vai bebinho, vai bebinho Com o Billy Saboy O bebinho fica dorminho Traz mais um aí meu parceiro Fome e cachaça Essa é pra tocar em todos os bares do meu Brasil Vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com o Billy Saboy O bebinho fica dorminho Eu disse vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com o Billy Saboy O bebinho fica dorminho O bebinho chega no baile querendo dançar forró Cachinha de mer, ele não quer dança só No meio do salão O bebinho fica empolgado Dançando com as mina, olha só sou rebolado O bebinho chega no baile querendo dançar forró Cachinha de mer, ele não quer dança só No meio do salão O bebinho fica empolgado Dançando com as mina, olha só sou rebolado Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção Quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que registra no bebinho Para dançar Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção Quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que registra no bebinho Para dançar Vai bebinho, vai bebinho Brude na cintura dela e dança esse forrózinho Vai bebinho, vai bebinho Com o Billy Saboy O bebinho fica doidinho Eu disse Vai bebinho, vai bebinho Brude na cintura dela e dança esse forrózinho Vai bebinho, vai bebinho Com o Billy Saboy O bebinho fica doidinho Vai bebinho, vai bebinho Cintura dela e dança esse forrózinho Você pensou em pessoa errada Eu, fica em casa, na sua prensa nem pensava Eu vou pra balada, eu quero é farra Você pensou que quando eu te perdi esse asfri Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição Tô na balada, curtindo forró e bancada Você pensou que quando eu te perdi esse asfri Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição Tô na balada, curtindo forró e bandeirão Bebendo com as amigas, mulherada do lado Curtindo e dançando com as tutões empolgadas Tirei um grupo com WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Bebendo com as amigas, mulherada do lado Bebendo e curtindo com as tutões empolgadas Tirei um grupo com WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada Eu tô, eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada A marca que faz o som acontecer Você pensou que quando eu te perdesse ia sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou eu já tô, na curtição tô na balada Curtindo, forró e bandeirão Você pensou que quando eu te perdesse ia sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou eu já tô, na curtição tô na balada Curtindo, forró e bandeirão Bebendo com as amigas, mulherada do lado Curtindo e dançando com as tutões empolgadas Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Feliz com as amiga mulherada do lado Bebendo e dançando com a estatal empolgada Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, bebendo todas com a mulherada Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada Ô bicho bruto, isso é belíssimo, é forró de responsa ao vivo Alô galera de Minas Gerais, tô chequeando, hein? Ô bicho bruto Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 bacadão Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você quer curtir uma lapada de forró Não bota pra moer, se liga só É um novo som que chegou para ficar Hashtag Beliçam Boy, chega aí, vamo dançar Se você quer curtir uma lapada diferente Não bota pra moer, rolar com gente É um novo som que chegou para ficar Hashtag Beliçam Boy, chega aí, vamo dançar Eu sou contagiante, aqui ninguém fica parado Chega aí, entra no clima e desce, desce o engado Eu sou meio envolvente, botando pra sacudir Com Beliçam Boy, chega aí, vamo curtir Eu sou contagiante, aqui ninguém fica parado Chega aí, entra no clima e desce, desce o engado Eu sou meio envolvente, botando pra sacudir Com Beliçam Boy, chega aí, vamo curtir Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão, se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 pancadão Ô, negócio bom, hein? Alô, Sardinha Produção, estamos juntos, hein? Se você quer curtir uma lapada de forró, não bota pra moer, se liga só É o novo som que chegou para ficar, hashtag Beliça Boy, chega aí, vamos dançar Se você quer curtir uma lapada diferente, não bota pra moer, colar com a gente É o novo som que chegou para ficar, hashtag Beliça Boy, chega aí, vamos dançar Eu tô contagiante, aqui ninguém fica parado, chega aí, entra no clima e dança nesse swingado Eu sou meio envolvente, botando pra sacudir, com Beliça Boy, chega aí, vamos curtir Eu sou contagiante, aqui ninguém fica parado, chega aí, entra no clima e dança nesse swingado Eu sou meio envolvente, botando pra sacudir, com Beliça Boy, chega aí, vamos curtir Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão, se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 pagadão Faz mais um uísque aí pra nós, hein? Que hoje eu quero beber Recebe de sabor aí ao vivo Corró de resposta Por você eu me apaixonei Você é tudo que eu sonhei Não imaginava gostar de alguém assim O destino trouxe você pra mim Estou vivendo num grande amor Igual gostou meu coração Nunca amei ninguém assim Me entreguei de vez nessa paixão Quero construir uma história de amor com você E pra sempre com você viver Ter os nossos filhos e ficar bem velhinho lá ao seu lado Caminhando de mão dada Vou fazer valer Uh, 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 uh Tô com você, e pra sempre com você viver Ter os nossos filhos e ficar bem velhinho ao seu lado Caminhando de mãos dadas como dois apaixonados Prometo te dar meu amor Te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você Cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer valer Prometo te amar meu amor Te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você Cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer valer Vou fazer valer Vou fazer valer Alô paixão Fala comigo, bebê Isso é belíssimo, vai falando de amor Quando a saudade bate é difícil de aguentar A tristeza atropela, faz a gente chorar Tá difícil de esquecer você, meu amor Nossa história é tão linda Nossa história é tão linda Nosso amor não acabou Sei que você ainda pensa em mim Quero você até o fim Não aguento mais ficar longe de você Volta pra mim Não sei te esquecer Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Rosilene Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto É teu nome que eu chamo Rosilene Quando a saudade bate é difícil de aguentar A tristeza atropela, faz a gente chorar Tá difícil de esquecer você, meu amor Nossa história é tão linda Nosso amor não acabou Sei que você ainda pensa em mim Quero você até o fim Não aguento mais ficar longe de você Volta pra mim Não sei te esquecer Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto É teu nome que eu chamo Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto É teu nome que eu chamo Rosilene Oh 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 Olha nós aí, hein, ele só boia o febo pra você Eu não consigo esconder que ainda te amo Sua falta me faz sofrer amor, te quero tanto Fui pra longe e levou a minha paz e meu amor Vivemos uma história tão linda e tão rápida acabou Pergunto, coração, o que vou fazer? Dá um tempo, solidão, senão eu vou enlouquecer Te amo, te amo, te amo, vou gritar pra todo mundo que amo Você faria tudo pra te ter de volta Ter você é meu desejo de viver Te amo, te amo, te amo Dói fingir que te esqueci Relaxa, eu tô bem Só não tô feliz Eu não consigo esconder que ainda te amo Sua falta me faz sofrer amor, te quero tanto Foi pra longe e levou a minha paz e meu amor Vivemos uma história tão linda e tão rápida acabou Pergunto, coração, o que vou fazer? Dá um tempo, solidão, senão eu vou enlouquecer Te amo, te amo, te amo, te amo Não vou gritar pra todo mundo que amo Você faria tudo pra te ter de volta Ter você é meu desejo de viver Te amo, te amo, te amo Dói fingir que te esqueci Relaxa, eu tô bem Só não tô feliz Opa, que chão, hein? Vamos falar de amor, Brasil Beijo, sabor e forró de resposta Ao vivo O parceiro Andrezinho Travando tudo, hein? Eu entreguei pra você Todo meu amor Mas você não quis saber Com meu coração só brinco Quantas vezes eu te pedi Um pouco de atenção Um pouco de atenção Mas você me ignorava Ferindo o meu coração Nosso amor acaba aqui Agora não sou mais seu Você não deu valor Desculpa, você me perdeu Não adianta chorar Eu te avisei pra não brincar comigo O tempo que passei com você O tempo que passei com você Foi tudo em vão Foi tempo perdi Arrependido, agora quer voltar Eu não te quero mais Hoje eu amo outra pessoa Eu sinto mais no volta Eu sinto mais no volta atrás Eu nem entreguei pra você Todo meu amor Mas você não quis saber Mas você não quis saber Com meu coração só brincou Quantas vezes eu te pedi Um pouco de atenção Mas você me ignorava Mas você me ignorava Perindo o meu coração O nosso amor acaba aqui Agora não sou mais seu Hoje eu amo outra pessoa Desculpa, você me perdeu Eu entreguei pra você Todo meu amor Mas você não quis saber Com meu coração só brincou Quantas vezes eu te pedi Um pouco de atenção Mas você me ignorava Perindo o meu coração Nosso amor acaba aqui Eu não sou mais seu Você não deu valor Desculpa, você me perdeu Não adianta chorar Eu te avisei pra não brincar comigo O tempo que passei com você Foi tudo em vão Foi tempo perdido Foi tempo perdido Arrependido Agora quer volta Eu não te quero mais Hoje eu amo outra pessoa Hoje eu amo outra pessoa Desculpa, mas não volta Eu me entreguei pra você Todo meu amor Mas você não adianta chorar Mas você não quis saber Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu te amo Eu te amo Há tanto tempo quero te amar O seu amor quero conquistar Passo de tudo pra você perceber Eu quero ter você Eu só queria uma chance Pra ter você comigo Olhar em seus olhos e dizer que te amo Você é o meu sonho mais lindo Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha, vamos viver Uma linda história de amor Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha, vamos viver Uma linda história de amor Alô meu parceiro Rod Silva Que canção linda, hein cara Tamo junto Há tanto tempo Quero te amar O seu amor Quero conquistar Faço de tudo pra você perceber Eu quero ter você Eu só queria uma chance Pra ter você comigo Olhar em seus olhos e dizer que te amo Você é o meu sonho mais lindo Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha, vamos viver Uma linda história de amor Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha, vamos viver Uma linda história de amor Uh, 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 uh Sentar-te, me explica por favor, será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar que tem um novo amor? No meio da madrugada, escuto o meu telefone e toca Atendo, digo alô, quem é? Não quer, confessa Escuto bem baixinho o som da sua respiração Confessa, eu já sei quem é, você não me engana não Por que que foi? Por que você apareceu? Fala pra mim o que aconteceu Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor, será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar que tem um novo amor? No meio da madrugada, escuto o meu telefone e toca Atendo, digo alô, quem é? Não quer, confessa Escuto bem baixinho o som da sua respiração Confessa, eu já sei quem é, você não me engana não O que é que foi? Por que você apareceu? Fala pra mim o que aconteceu Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor, será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar que tem um novo amor? Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor, será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar que tem um novo amor? Confessa que me ama e que está com saudade Ei, 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 ei Oh, paixão! Quem chegou aí? É beliça boy, bota nu pra sacudir Comenta o som do gráfico, curte só o pancadão É beliça boy, tocando nos flaredão Aqui o couro come, a pegada é bruta Bota pra moete ou arrocha o nó Tinga, lagatinga da guitarra dos moleque Macharada, pira, mulherada, enlouquece Tinga, lagatinga da guitarra dos moleque Macharada, pira, mulherada, enlouquece Quando a gente toca a mulherada fica louca É louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca É louca, louca pra beijar na boca Sobe e desce, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar Eu disse, sobe, sobe e desce, fica, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar Eu disse, quem chegou aí? Quem chegou aí? É beliça boy, bota nu pra sacudir Comenta o som do gráfico, curte só o pancadão É beliça boy, tocando nos flaredão Eu disse, quem chegou aí? Quem chegou aí? É beliça boy, bota nu pra sacudir Comenta o som do gráfico, curte só o pancadão É beliça boy, tocando nos flaredão Chama o menino Respeita firme Raqueia o couro, come A pegada é bruta Bota pra moete Arrocha o nó Tinga, lagartiga da guitarra Dos moleque Macharada, pira, mulherada Enlouquece Tinga, lagartiga da guitarra Dos moleque Macharada, pira, mulherada Enlouquece Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca, louca pra beijar na boca Sobe, desce, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar Eu disse, sobe, sobe e desce Fica, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar Eu disse, quem chegou aí? Quem chegou aí? É beliça boy Bota no pra sacudir Comenta o som do grave Curte só o pancadão É beliça boy Tocando nos flaredão Eu disse, quem chegou aí? Quem chegou aí? É beliça boy Bota no pra sacudir Comenta o som do grave Curte só o pancadão É beliça boy Tocando nos flaredão Música A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no estéreo A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no estéreo A galera do Goiás São Paulo e Minas Gerais Pernambuco e Ceará Lá não param de tocar Piauí e Maranhão Tão curtindo de montão As novinhas tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá curtindo E tocando nos flaredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá curtindo E tocando nos flaredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando E batendo o bumbum no chão A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no exterior A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no exterior A galera do Goiás São Paulo e Minas Gerais Pernambuco e Ceará Lá não param de tocar Piauí e Maranhão Tão curtindo de montão As novinhas tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá curtindo E tocando nos flaredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá curtindo e tocando nos flaredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando E batendo o bumbum no chão E batendo o bumbum no chão A galera tá curtindo e tocando... Tchau, tchau